Pascom apresenta a Rainha em Revista, o seu informativo semanal do que aconteceu aqui na paróquia. Além da programação habitual com as orações, terços e reuniões dos grupos e as missas, tivemos os atendimentos dos vicentinos com sucesso, graças à ajuda de vocês. Tivemos a reunião também do grupo de mães que oram pelos filhos, que será iniciado na próxima sexta-feira. Venha participar! E para celebrar o mês da Bíblia, tivemos missa hoje às oito, às dez, e na missa das dez tivemos a visita de um paroquiano especial com um convite. Vou deixar o link. A gente que a partir dos seis anos e meio gostaria de participar de um grupo escoteiro do ar. Nossas atividades são na base da Força Aérea Brasileira, aqui no bairro do Cambuci, e convidamos a todos a participarem nos domingos à tarde. O domingo da caridade foi abençoado, as pessoas aproveitaram e avisaram a todos. À noite tivemos a missa. E o cenáculo já está disponível, leve o seu para casa. Foi explicado o gasofilance, eu vou deixar o link também aqui com a explicação do Padre Fadu. Quarta-feira teremos o Bazar Permanente, que será toda quarta-feira. E nas nossas mídias está toda a programação da semana. Venha participar e nos vemos na semana que vem.